Oi rapaziada, eu tô aqui no Brazuca RP, vamos ver o que a gente consegue gerar hoje, hein rapaziada, tô com esse sacamonetona aqui, bora ver o que que rende pra nós hoje, hoje eu tô sem ideia, vamos ver o que que vai aparecendo, conforme vamos desenvolvendo a RP, vamos ver o que que é agrega pra nós hoje aqui, eu tava pensando em fazer uma bagunça, eu gosto de fazer bagunça, eu gosto de perturbar os outros, dando uma rodeada por aqui, né, vai se tem alguma coisa interessante por aqui, tô precisando uma grana também, cara, tô sem grana, vou colocar uma chavinha ali, se tiver alguém aqui, né, mas tem um cara que tá piscando aqui, acho que aqui não tem ninguém não, foi lá no outro lá embaixo, deixa eu verificar por aqui, nada ali, agora é horário de almoço, então, provavelmente, rapaziada, até que tá tudo almoçando, ninguém desse também, deixa eu ir no outro aqui perto, tô querendo comprar uma chavinha, rapaziada, uma chavinha, ah, aí tem gente aqui, tá opa, meu parceiro, tem, tem chave aí, não, tá louco, essa é minha nave, rapaz, grande igual eu, rapaz, achei que foda até a polícia agora, homem, tá maluco, E aí, vem de uma chavinha pra nós aí, o Omar, ei, cê tem pulseirinha aí, cê tem pulseirinha aí também, tem, dá um também, 11374, passar por aqui, Ah, cara, é, presta seu like, beleza, tô sem celular, rapaz, vou usar aqui, ó, qual que é, transferência? 11374, dá 30 mil, cê é louco, cara demais, 11374, é, chinuíno, faz nome aleatório, é isso, Tamo junto, é nóis, pode ser, tamo junto, meu parceiro, é nóis, ô, caramba, esqueci do carro, E aí, rapaziada, tô com algema, comprei uma lockpick, se eu precisar, agora, temos que ver o que vai dar pão agora, né, vamos ver, Eles vão levantar um dinheiro, rapaz, só sem dinheiro, de uma vez na cidade, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, Direto aparece carro ali, ó, bora dar uma verificada, direto, tem carro ali parado, ó, moto, deixa eu ver, Tem nada hoje, é isso, tem nada hoje, hoje não tem, disse que tá com saudade, vamos dar uns rolê lá nas favelas, Vamos lá nas favelas, subir por aqui mesmo, ó, isso aqui é cabonete, né, cara, cabonete sobe em qualquer lugar, Vamos jet para cima de tudo, só para qualquer lugar, Pode ficar uns horas eu sou polícia, né, aí complica também para o meu lado, Outra favela aqui, tem outra bem aqui também, ó, bem ali tem uma, quer ver? Aqui, ali, ó, aqui, ninguém aparentemente aqui na frente, né, escalda polícia, rapaz, Do nada os caras vão chegar e vai ter um gordão aqui na frente Nada aqui também Vou sair jogado daqui E vai começar a chover, rapaz Vai começar a chover É, rapaziada Tem uma favela ali no norte Vamos ver o que tem pra lá Vê se tem alguém lá, hein? Será? Será? Vambora, rapaz Vambora Chuvinha boa, hein? Se fosse aqui em casa, na vida real Essa chuvinha seria bom demais, hein? Tá maluco, vambora Opa, 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 opa Quase que eu passo reto Tem gente aqui, rapaziada Vamos saber E aí, meu parceiro? Vem de saco Vem de saco de pão aí? Saco de pão? Saco de pão? Saco de pão, tá ligado? Tô ligado não Ah, pode parar então Só foi pra saber se aí realmente tinha alguém, rapaziada Vamos saber que tem Vamos saber que tem Fui pro outro lado ali Olha o tamanho dessa favela aí Ninguém nunca nem entra nela Vamos ir andando, né? Mas aparece mais coisa boa pra nós aqui Saco de pão Hum, saco de pão Que tá maluco Antigamente, rapaz Tinha uma favela que vai pra cá Agora eu não sei se ainda tem Faz tanto tempo que eu não veio pra cá Provavelmente... Eita nóis Batindo uma pedra dura Que é essa, tá louco? Pedra dura, rapaz Uma favela ficava bem aqui, ó Não tem mais não Bom, já era, acabou Rapaz, tô realmente rodado hoje, hein? Olha Rodado na cidade Sem... Vou voltar pra cidade Vai se lá dá bom Eita nóis Vambora, rapaziada Vambora É, amor Vão casar? Não, não é casal não Não, mas estão parecendo que vão casar, cara Você tá todo garanhão aí E ela bicho de noiva Não, não Fala aí, mano O que você faz aqui? Não, o que vocês precisam? Não, você que parou na nossa área, né, mano? Ah, que é seu, é? Sabia não Sabia não Que é tipo tudo nosso aqui na casa Ai, você é mais gay isso mesmo, hein? É de onde eu trabalho aqui, mano Ah, entendi, rapaz Entendi Mas falando sério Vocês estão parecendo vão casar mesmo Com essas roupas aí O noivo dela tá pra chegar ainda Hum, tá lá Tá laricando na cara dura, né? Não, eu sou segurança particular Sou segurança particular, mano Tem não, hein? Tá parecendo talarico Segurança particular Que isso, cara? Tá pesado, hein? Que tal, hein? Se não tem um intensílio cortante pra jogar pra mim, não? Pô, porque eu não tenho, mano Se não ela tiver, eu jogava aí Que é isso? Essa noiva aí Tá paruladona também, ó lá É doido, né? É, cuida com a portuga, mano É doido, rapaz O que vocês vendem na empresa, hein? A gente não vende nada A gente só faz drink, mano Bebida Hum, tem bebida aí? Quer tomar uma bebida, cara? Pô, você tem bebida não? Tô energético, velho Opa, essa é boa Ele pode correr muito Pra gober o carro, cara Às vezes o povo Acho que a polícia alguma foi em cima Não sou a polícia não Ah, isso que boa A fachada é lá na frente, é? Isso, é lá na frente Tá aqui no momento Tá fechado ainda Tô esperando o chefe chegar Poxa vida, hein? Esse aí tá despreocupado Pra ganhar dinheiro, hein? É, cair no bolso dele, né? Nossa, não Pronto Tem a noiva, não fala não? Fala Ó, tem musiquinha Coisa boa Aí, esse é o chefe, é? Uhul, obrigado Tequila Aí, ó, tequila Toma aí Mas, você não tem nada Pra jogar no meu peito, não, cara Favorecer o gordo aqui Jogando no tema No momento Que isso, cara Você é tudo bem vestido aí Falar que eu não tenho É sacanagem Aquele carro ali na frente é seu? Não, aquele carro lá é da... Eita, nóis Escutou a explosão Escutou a explosão Bateu a onda aqui Tô doido Pera aqui Chimaria bateu a onda Olha só O cara tá bebo Gordo tá bebo Gordo tá bebo Ixi, 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 ixi Ixi, ixi, ixi Tiroteio, rapaz Eu consigo ver nada, rapaz Falei Deram uma bebida aqui Tô venenada Tudo brilhando Minha visão passou Rapazes, é alguém Do nosso QG Que tá trocando bala Com a polícia ou não? É, foda Ninguém Pô, olha Cuida aí, amigo Agora, assim Tá parecendo uma Olha Tem um espaço É diferenciado O pessoal trocou Bala com a polícia Ali, não sei o que que deu não Perguntei Não sei o que que a gente Pô, bota Esse trem que cê me deu aqui Ó, a minha visão ficou tudo louca Acho que ela não consegue falar muito não Porque o vestido aperta muito O estômago dela E ela não tem Consegue falar Aí viu, viu É muito apertado o vestido O que que deu, será? Eu acho que a polícia morreu Vamos lá ver Não, mano É melhor nem chegar perto Ah, cara Eu sou louco Vai lá, mano Eu não tô conseguindo ver nem onde ela tá Essa bebida Eu também tô muito doida No meu zóio Opa, passou Hum, coisa boa Na onde que ela tá Eu vou lá não Tu sou louco Aquele carro vermelho ali é seu É, não Essa aí que é a patroa, é? É, essa aí é a chefe É a chefe mesmo? Sim, mulher do chefe Pediu uma grana pra ela, rapaz Difícil, mano Ela não anda com dinheiro Não, é ser fixo também Então, mas ela não anda com dinheiro Só fica com o marido Ô, patroa Quase Eu quero levar eu pra dar um rolê desse poçante, não Dá um rolêzinho de poçante Eu nunca andei numa nave dessa na minha vida Olha só Que nave, hein Meu Deus do céu Vamos ver se hora é boa no pilote mesmo Então, vamos até na esquina comigo ali Só um rolêzinho Acho que ela mal consegue Mal tô conseguindo falar Mas a gente dirigir, né? Vestido apertado desse aí Olha como é agora Com aquela viatura ali embaixo Drocar o bala ali Como é que é? É do maninho aqui Cuidado que eu tô com o caminhonete lá Os caras querem passar lá É o quê? Os caras querem passar lá Os caras querem tirar a carro aí Tem que cuidar Fica lá do lado Achei que alguém queria pegar a minha nave, rapaz Se alguém pegar a minha nave vai ficar feio Da meta semanal 89238 E eu, hein? Caiu Eu tô me sentindo mendinga aqui Cês são tudo bem vestido Pá Cês não tem um cervecinho pra mim não Eu sou pau pra toda obra Faço tudo Tem que esperar o cara que contrata chegar, mano Não, eu posso ser o que cê quiser, cara Cê pode me contratar Eu não mando aqui, mano Não, mas cê vai mandar em mim Não, já tem só minha mãe aqui Não, mas aí o C manda em mim Eu não vou mandar no C Mano, quero... Se alguém mexer com C C me fala que eu resolvo a situação Muita responsabilidade Eu sou brabo, cara Tô esperando Vai abrir umas vagas aí Quem sabe Qual que é o salário mínimo? O trabalho se for 300 mil por semana Aí, não sei, mano Aí depende do teu esforço Eu como muito Aí, que hora que seu patrão chega Nem sei se ele vai chegar na sítio hoje Mas se vir, só a tarde mesmo As duas, três horas Pote Pai Rapaziada, a hora do almoço é foda Todo mundo almoçando É osso Tudo é que entra no carro Bicho, agora vamos dar um tiro Bebe ela nos altos Bebe ela Paradeira, paradeira Esse horário que é foda Dois Bebe ela nos altos E se fosse Dois 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri